Fala pessoal, como prometido no último vídeo eu falei que ia estar falando um pouco sobre a AGU, o edital que saiu um pouco antes da prova do MPU E como eu falei, eu vou estar falando isso aqui em uma análise de edital, é simplesmente algumas observações daquilo que eu acredito que seja mais importante Mas de qualquer forma eu vou deixar na descrição ou nos comentários o link do edital com todas as informações Vamos lá, sem mais voltar aqui, dei um erro aqui, só um segundo, aí pronto, pegar o marca-texto aqui Aí, então se liga, remuneração, 6.203,34 reais, total são 100 vagas Esses são os cargos, pessoal, cargo de administrador, cargo de analista e técnico administrativo, cargo de arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais, técnico em comunicação social Sendo que esses dois que eu coloquei em vermelho aqui, é porque o técnico em assuntos educacionais, ele pode formar-se em qualquer área Então você pode ser formado em qualquer área, não tem, você pode concorrer a essa vaga Isso aqui é o quantitativo de vagas por cargo De administrador tem 48, analista técnico administrativo tem 10, arquivista 2, bibliotecário 1 Cara, se você é bibliotecário, não se assusta com essa versão 1 aqui não, cara Até porque, as pessoas que são formadas em biblioteconomia, né, quase trava aqui a língua Não tem tantas pessoas, então não fica assustada com a concorrência, entendeu? E pelo quantitativo de vagas Olha, se eu fosse formado em biblioteconomia E eu visse uma oportunidade dessa, eu faria, cara Porque quantas pessoas você conhece que é formado nessa área? Pouquíssimas, entendeu? Pouquíssimas Ah, mas é o Brasil inteiro É verdade, é o Brasil inteiro Mas concurso público, você não pode estar preocupado com a concorrência também Mas se for comparar esse cargo com os demais Tem em comparação a concorrência que você vai ter aqui nessa De bibliotecário aqui, no cargo de bibliotecário Contador, tem que ter formação na área Bibliotecário, arquivista Esse analista técnico administrativo No edital, eu olhei lá Não tá falando formação específica Nem tá falando que nem tá no... Vamos lá, pessoal, retomando aqui Deixa eu sair aqui pra atender o correio aqui Vamos lá Cargo, arquivista, como eu falei Então esses aqui precisam de formação na área Analista técnico administrativo Sendo que esse analista técnico administrativo Como eu disse, no edital não fala Formação em qualquer área que nem tá aqui Mas também não especifica, entendeu? É de qualquer forma Que nem eu falei, eu vou deixar na descrição Você olha lá Olha lá o edital, olha com calma, olha tudo Entendeu? Mas nas demais áreas Precisa de formação Isso aí eu tenho certeza E de técnico Não precisa em qualquer área Precisa de formação Mas em qualquer área Entendeu? Se você é contador Você pode fazer pra técnico Se você é bibliotecário Você pode fazer pra técnico Em assuntos educacionais De qualquer área Qualquer coisa Você pode fazer pra... Desde que seja de formação de nível superior Beleza? E analista ficou meio que... Na minha opinião, meio que aberto Mas pra mim É em qualquer área também Analista, técnico, administrativo Vamos lá Período de inscrição Você tem até dia 4 Então ainda dá tempo ainda De você fazer a inscrição Até dia 4 de novembro A taxa de inscrição é R$95 Não é o preço do MPU O valor do MPU Era bem mais tranquilo A taxa de inscrição do MPU Mas também não é nenhum absurdo Que nem o da ABIN Então... É... Vamos lá Vamos prosseguir aqui Vai ser bem rápido Isso aqui, ó Das provas objetivas As serão aplicadas Lá, 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 lá O que que acontece, galera? Olha só Língua portuguesa O bom, cara Que vai ser... Outra coisa importante Deixa eu voltar aqui É IDCAM, cara A banca É IDCAM Não é o SESP É IDCAM Então, o que acontece? Eu já fiz questões da IDCAM Prova da IDCAM Nunca fiz, não Mas... As questões que eu vi, cara Não são questões... Bom... Entende? Mas é claro que é uma... É... Vai ser uma prova pra AGU Eu acredito que... Também não... Não venha a ser fácil Entende? Claro que não vai ser fácil Mas... Não é certo e errado Já tem essa... Essa questão Então, você pode chutar sem medo Se você... Tiver dúvida lá na hora E... E a... Como é múltipla escolha, né? Você vai escolher entre as 5 opções A, B, C, D, E E... Você vai... É múltipla escolha E dá pra você fazer tranquilo Entendeu? Vamos lá Prosseguir Aqui, pessoal Retomando A questão aqui Vem o quantitativo Por questão Por... Por disciplina Isso facilita muito, cara Na hora do seu estudo Pra você Saber realmente É... Aquilo que tem mais peso na prova Entendeu? No sentido de... De questões Na prova Aqui, raciocínio lógico 5 Noções de informática 5 Conhecimento gerais 10 Cara, perceba que Raciocínio lógico Informática São disciplinas que você já estudava Pro MPU Antes do edital Porque no antigo edital Caiu a informática E caiu o raciocínio lógico Então é perfeitamente conciliado Essa é a parte de conhecimento gerais Eu não cheguei a olhar Eu não me lembro O que seria Esse conhecimento gerais Seria atualidade Eu não sei E você olha lá no edital Beleza? Parte de conhecimentos específicos 30 Que aí vai cair a parte Direita administrativa Direita constitucional Eu vou estar falando mais na frente Eu vou estar falando aqui As provas serão de caráter eliminatório Valendo 1 ponto Cada item tem uma pontuação Variando no mínimo De 0 Ó E terão pontuação total Variando de 0 pontos A 60 pontos É o máximo que pode ter na prova Será considerado aprovado Candidato aprovado Tá? Aprovar não quer dizer Que você vai estar dentro 50% Então pra pelo menos Você tá com uma aprovada Você tem que acertar 50% Agora pra tá nas vagas Cara Aí meu amigo Aí são outros 500 É Dos pontos de prova do objetivo Múltipla escolha Aí De A é Com 5 opções De A é E a única resposta Correta Então ou seja Já explica né Vocês entenderam Não vou ficar aqui Nessa altura do campeonato Vocês já sabem o que é isso Então vamos lá Serão aplicadas As provas discursivas De caráter eliminatório Lá 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 Ah Uma dissertação Isso aqui é importante Pessoal Vai ter a parte discursiva Então É Diferente do MPU Que não teve Pra nível médio E essa aqui É só nível superior Só pra cargo de nível superior Vai ter a discursiva Se você já fez Pra nível superior No MPU E trabalhou discursivos Isso já te dá Uma Facilidade Então lá Serão aplicadas Provas discursivas De caráter eliminatório Classificatório De todos os carros No mesmo dia De realização das provas Constituindo uma dissertação A respeito de um tema Constante no conteúdo Programático Então Pode ser qualquer coisa Pelo que eu tô vendo aqui Ah De conhecimentos específicos Beleza Aí tá no anexo Isso aqui eu tirei do anexo Eu não olhei tudo né Como eu disse Você vai lá Vai ter que olhar E olhar direitinho A prova discursiva Terá valor de 20 pontos Pô Muita coisa né Será realizar no mesmo horário Lá 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 Aí tem que ter no mínimo 50% De aproveitamentos Na parte discursiva A data da prova Olha só Dia 9 de dezembro Então pessoal Tem tempo aí Hábil Porque boa parte Do que você estudou Pro MPU Você aproveita Aqui na AGU Sendo aqui Amanhã Pro cargo Dá pra você fazer Pra mais de um cargo Então se você é formado Administrador Você pode fazer Pra administrador E pra fazer Pra técnico Analista administrativo Ou técnico Em comunicação Comunicação social Não Perdão Só dá pra fazer Pra técnico Analista técnico Administrativo Que eu acredito É formação Em qualquer área Tá Eu tô nessa dúvida Porque se você olhar Lá no edital Você vai ver Que eles não falam Ó Formação específica Uma coisa Você fala Formação Porra Enfim Não vou ficar Entrando no mérito Bibliotecário Técnico em comunicação social E aqui a mesma coisa Se você Vai fazer Pra analista técnico Administrativo Ou bibliotecário Você pode fazer Aqui pra Técnico em assuntos Educacionais Por exemplo Entendeu Técnico em assuntos Educacionais Que É só voltar aqui Só pra confirmar Não Não exige Formação Na área específica Beleza Então perceba Que dá pra se fazer Assim É Tranquilamente Se você fizesse Esse Fazer essa paridade Aí Ver se realmente Se encaixa Dentro do que você quer Aí vamos lá Nove Nove e meio A Uma e meio Às quinze Às dezenove e meio Beleza Tranquilo Ó Os locais Realização da prova Objetivos Se não divulgar A jornada da prova Dia três de dezembro De dois mil e dezoito Dia três Você já vai ter lá O local Onde vai ser realizada A prova E onde é que você tem que fazer Galera Olha só É no IDCAM IDCAM Não vai botar CESP não Tá IDCAM É Advocacia Critérios de avaliação Na parte específica Isso aqui É na parte discursiva É importante Você vai ler isso aqui Com calma no edital Por que cara Isso aqui é como eles avaliam Então A questão Aspectos estruturais Vale dez pontos Abordagem de tema E desenvolvimento Conteúdo Aí ó Serão avaliadas As pertinências Aspectos técnicos Formais E ao padrão de resposta Blá 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 Indicação de erro Para ocorrência de tipos a seguir Vai falar aqui Ó Número de erros Pontuação Nenhum Dez Uma Três Oito Enfim Isso aqui é o critério Você tem que ler lá no edital Com calma Porque A parte discursiva É importante Beleza Aqui pessoal Eu peguei o De analista técnico administrativo Mas pelo que eu vi Assim Olhando em geral Não muda muita coisa não Tanto para contador O que vai diferenciar o que? Para contador Eles vão colocar A parte de contabilidade Vão colocar Para arquivistas Vão focar Na parte de 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 arquivista Entendeu? E assim Sucessivamente Eles vão fazer Assim para cada área De formação específica Entendeu? Mas eu peguei aqui De analista técnico Administrativo Para vocês verem Como Bate com o edital do MPU Noções de direito constitucional Aí vem aqui Emendas constitucionais Revisão Princípios fundamentais Poderes do estado Se estudou Aplicabilidade das normas Também estudou Princípios fundamentais Direitos e garantias fundamentais Organização administrativa As competências Pô, estudou Administração pública Na constituição Cansou de estudar aí As funções essenciais À justiça Nem se fala, né? Que isso aí Você gravou Deve estar na alma Noções de direito administrativo Também pegou Não vou ficar olhando tudo não Mas perceba Improbidade Serviços públicos Eu acho que serviços Não estava no edital do MPU Serviços Serviços públicos Revisquei aqui Com a minha cara Mas beleza 8.112 Analista Que para analista Só fez para técnico Para técnico não tinha Noções de direito penal Entendeu? Então Ou seja Crimes contra administração Mas só tem um item Só um tópico Crimes contra administração Que é pequeno Entendeu? Contra administração pública Dá tranquilo para você Você pegar aí Nesse período Administração pública Você estudou aí com força Aí vem aqui Organização administrativa Centralização Decentralização Planejamento Direção Comunicação Gestão estratégica Tal Balance Square card Olha só Indicador estratégico Gerenciamento De projetos Noções E elaboração Cara Importante frisar aqui Eu não acredito que a IDCAM Pelas questões que eu vi Eles vão fazer uma parada Tipo o CESP Entendeu? Um negócio Porque vai dar problema Ainda mais porque O tipo de prova É diferente É múltipla escolha Não é certo e errado Então se eles fizerem isso Vai dar problema Vai dar muito problema Então não vai ser aquela coisa Ambígua Que nem tá Você vai ver o que é certo O que é errado E ponto final É o que eu acredito Então vamos lá PMBOOK Aí tá falando aqui Outras coisas Escritórios Então perceba A gestão de processos também Perceba que Praticamente tudo aqui Você já estudou Para o MPU Praticamente tudo Tanto direito constitucional É Aqui ó Direito constitucional Quanto direito administrativo Administração pública Só noções de direito penal Em tese Que você não tem estudado E é só um tópico pequeno Vamos lá Ainda tem mais aqui Eu tô pegando aqui Eu dou Ó Análise técnico administrativo Muda De cargo Para cargo Mas a grosso modo Bate com o MPU Entendeu É Noções de gestão de pessoas Gestão de pessoas nas organizações Isso aqui também tu estudou Gerenciamento de conflitos Função do órgão Recursos humanos Cara Avaliação de desempenho Também estudou Gestão por competência Aprendizagem organizacional Educação corporativa Educação à distância Projeto pedagógico Pessoal Isso aqui Se estudar para o MPU Também Pelo menos eu acredito AFO Aqui ó O bendito do AFO Aqui Administração financeira orçamentária Vai te ajudar Orçamento público Orçamento público no Brasil Ciclo orçamentário Ó Orçamento programa Orçamento Orçamento programa Planejamento Orçamentário Orçamento programa Orçamento na Constituição Conceituação Classificação Receita Despesa Classificação E a lei de responsabilidade Fiscal Beleza galera Que é LRF Então Tá batendo Ética Pô Vou nem comentar ética Ética aí Pô Tranquilo E eles colocaram aqui ó Lei 8429 Eles fizeram que nem o O CESP faz né Ele fez pelo menos Botaram a lei 8429 Na parte de ética Que fala sobre os atos De improbidade administrativa Tem tudo a ver né pessoal Vamos Vamos ser A 8.112 também tá aqui Deveres Proibições Então cara Exemplo Aqui no canal Tem uns vídeos falando sobre ética Falando sobre A 8.429 Falando sobre a 8.112 Falando sobre ética e moral Questões resolvidas Só o decreto 6029 Que eu acho que não tem Que fala mais sobre a CEP Enfim Mas isso aí cara É tranquilo de se fazer São disciplinas assim Não vou dizer fáceis né Porque tem pessoas que tem mais dificuldade Tem outras que tem menos Mas são disciplinas de fácil Assimilação Entendeu? É mais fácil você aprender ética Do que você aprender administração financeira orçamentária Não é à toa que também vão Com certeza vão enfatizar mais Administração financeira orçamentária Do que ética né Vai vir 30 questões de ética E uma de administração financeira orçamentária Provavelmente não né O que vai vir vai ser o que? Mais questões de administração financeira orçamentária E menos de ética Porque Em tese Administração financeira orçamentária É muito mais De difícil assimilação Beleza? Ó Galera Legislação Relativa à AGU É o que você não estudou Entendeu? É a mesma coisa Se fosse a legislação específica do MPU Só que aqui é a legislação É Da AGU Aí você tem que ir lá No site do Planalto Pegar a leizinha aqui Ó A lei complementar Ct3 de 93 E Esmiuçar ela Cara O decreto também Beleza? E fazendo Tem um outro aqui A lei 9 10.480 Que fala sobre Procuradoria Geral Federal Enfim Ó Acessibilidade Você também estudou Cara Então Contando aqui Que é a lei 13.146 De 2015 E aqui ó Estatuto da Igualdade Racial Parece que eles pegaram e copiaram do CESP Entendeu? Isso aqui Ó Raciocina Parece que eles fizeram isso Só modificaram algumas coisas É Lei 13.146 Estatuto da Igualdade Racial Você também estudou Então pessoal Não Esse vídeo já tá ficando longo demais Que eu também não quero ficar estendendo Já tem diversos vídeos aí falando sobre a AGU E na Coisa Que eles detalham Faz quantitativo de vagas Faz tudo Entendeu? São muito bons Mas eu queria ser mais Mais Direcionado E mostrar pra vocês Que dá pra aproveitar sim Cara Dá pra aproveitar tudo que você estudou Pro MPU Praticamente tudo Pra AGU E a parte de conhecimentos básicos Lá Português é a mesma coisa Raciocínio lógico Você já vinha estudando Antes do edital ser publicado Porque tinha raciocínio lógico Informática igualmente É Então galera Dá pra aproveitar sim Então Fica ligado aí E por fim Acabou Foi isso aí Que eu tinha pra dizer Fica ligado aí No prazo Você tem até dia Até dia 4 Na verdade até dia 5 Mas acho que eu coloquei até dia 4 Então vamos lá Até dia 4 Você tem pra fazer inscrição Pagar Beleza Então fica A dica aí Perceba que eu quis mostrar Que dá pra aproveitar Realmente Boa parte do que você estudou Pro Pro MPU Valeu